É tipo assim, quando ele entrar no negócio, entrar na calca, vamos falar assim, Ah, bem-vindo, pessoal. Foi você que o Nexus encomendou vir pra esse server, né? Seja bem-vindo. Pode ser? Beleza. Eita, cheguei... Opa, 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 olha a minha tela. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Eita, porra, tô vivo. Calma, calma, calma. Tô vivo, tô vivo. Meu Deus do céu, calma. Mas deve ser você tá zicando você mesmo. Não, Fluk insano, Fluk insano, olha a minha tela. Fluk insano, Fluk insano. Olhando, caralho. Não, eu sei. Caralho! Caralho, caralho! Eu tenho chance de passar, calma. Ah, alagou meu PC, calma. Meu Deus, eu tenho chance de passar, calma. Mano, eu vou passar agora. Calma, 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 calma. Mano, tá tudo cagada a música. Mano, você tá uma das palavras mais cagadas do mundo. Mano, mano, calma. Ah, passei, Safari. Mano, mano, eu fiz um Fluk insano, cê viu? Meu chapéu, tô muito feliz. Não peguei nenhuma coin, foda-se. Meu chapéu. Quantos atentos? Meu chapéu. Metade desses é antigo. Opa? Mas eu não ligo. Meu chapéu. Vamos lá.